O que vem a ser etno-matemática? A matemática, ela pode ajudar a todos nós a entendermos, por exemplo, a organização urbana de Ouro Preto? Para responder a estas e outras perguntas, nós temos hoje o professor Daniel Clark Orey, que tem graduação em educação pela Universidade Estadual de Oregon, mestrado em currículo e instrução pela Universidade Estadual do Novo México, doutorado em educação pela Universidade do Novo México, pós-doutorado em matemática pela PUC Campinas e livre docente em etnomatemática pela Universidade de Katmandu. Eu sou o Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso Consciência de hoje. Daniel, espero ter falado o seu currículo direitinho aqui, porque eu brinco sempre que a impressão, uma expressão brasileira é que você tem a idade da pedra, né? Porque você tem, eu não sei qual a idade que você tem, mas para fazer tudo isso aqui, e o meu amigo, é incrível. Mas olha, queria te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade aqui estar com a gente e queria que você começasse explicando para a gente o que é etnomatemática. O Daniel é norte-americano, é professor aqui na Universidade Federal de Ouro Preto e está sempre ajudando aqui, tem vários projetos, mas eu queria especificamente começar falando sobre isso, etnomatemática. Eto-matemática é uma área de pesquisa, um programa que foi inventado aqui no Brasil para o professor Ubertin de Improsso. Por isso foi um pouco para ficar um semestre estudando com o meu mestre, meu guru, o Ubertin. E para mim, se você poderia imaginar, a imagem de um diagrama vem, um círculo aqui, outro círculo aqui, outro aqui. Um círculo aqui é matemática. Outro círculo é antropologia cultural. E outro é modelagem matemática. Essa área é em cima das três. Modelagem matemática. E nós trabalhamos nessa intersecção entre os três. Então, meu interesse é como estamos usando, observando a matemática fora da escola. E como podemos traduzir essa matemática para matemática formal acadêmica. Daniel, você me perdoa, eu vou te interromper. Então, vamos lá. Esses três círculos de intersecção é matemática. A antropologia cultural, que estuda o comportamento cotidiano dos indivíduos no meio social. Agora, você falou modelagem matemática. O que seria modelagem? Modelagem é processo para matematizar um aspecto de um objeto, um acto, um... Ah, tá. Desculpe te cortar. É como se... Ou seja, eu olho uma cadeira, estamos sentados numa cadeira, e aí eu vou tentar perceber os aspectos matemáticos dessa cadeira. Os itens, ou matematizar a cadeira, transformá-la, por favor, com aspas, numa fórmula matemática. Seria isso, né? Então, vamos lá. Então, tá. Já entendi o que é modelagem, antropologia cultural, matemática, na interseção em que trabalha a etnomatemática. E aí você citou uma outra coisa que também me interessa e peço para que você fale um pouco mais. A matemática fora da sala de aula, se eu entendi direito. O que seria exatamente isso? Como assim? Como... Porque todo mundo contar, pensar, ordenar, e vários aspectos matemáticos, mas a forma que a gente ensina na escola é uma forma assim. E a forma que a gente usa na rua e várias outras áreas culturais é um pouco diferente. Matemática, para mim, fica como uma linguagem. e na escola estamos ensinando a matemática como linguagem, como falar, como escrever, como pensar matematicamente. Mas também a gente usa a matemática informalmente na rua, em outro contexto. Você viu uma diferença muito grande entre as duas? Quer dizer, aquilo que é em sala de aula é ensinado e essa matemática, elas são muito diferentes? Muito diferente não, mas é como linguagem. Temos a linguagem acadêmica, como escrevemos na escola, como falamos formalmente, e temos a linguagem na rua, como o pai. Não, sim, sim. Não, pois é. Eu que formulei errado a minha pergunta. É exatamente essa linguagem matemática aplicada à rua, é que ela guarda as diferenças. Evidentemente, dois mais dois, em tese deve dar quatro. Vai ser. Quero acreditar que isso não mude muito. Agora, no sentido de como é que eu me expresso falando dois mais dois. Quer dizer, uma coisa é na sala de aula, a outra coisa é essa matemática aplicada ao cotidiano. Se eu estou entendendo, por exemplo, como é que eu vou comprar um produto qualquer no mercado e o sujeito vai me dar troco e eu faço a conta mentalmente. Como é que eu faço essa conta? Seria mais ou menos isso? Isso. Quando eu estava fazendo doutorado em México, foi durante essa época de inflação muito rápido, como nós sofremos aqui no Brasil. Um viagem, eu estava passando para México cada três semanas. Uma semana foi cinco centavos. A segunda foi um dólar. E essa inflação foi assim. E a classe meia rica estava em pânico, porque eles não sabem como contar. Mas foi uma pesquisa de uma pessoa aqui no Brasil e no México também. A gente na rua estava sem problema, porque eles estavam usando os cores de bilhetes. Eles sabem que cinco estes verdes é igual a um vermelho. Então eles estavam pensando em outro jeito para resolver esse problema. Essa coisa aí, para a gente fechar um pouco esse assunto, seria, por exemplo, acho que aqui, não me lembro se foi aqui em Ouro Preto ou outro lugar em Minas que eu fui, que eu queria saber o horário que passava um ônibus. Um ônibus urbano. E aí me disseram o seguinte, porque no Rio, eu sou carioca, no Rio de Janeiro falaram assim, ó, o ônibus passa meio dia, depois meio dia e meia, uma da tarde, uma e meia. E aí o sujeito chegava para mim e falou assim, no ônibus passa hora e hora e meia. Eu juro que eu levei alguns minutos para tentar entender o que a pessoa estava dizendo para mim. Quando eu falei, lógico, hora e hora e meia, quer dizer, então passa meio dia, ou meio dia e meia, uma hora. Só que no Rio de Janeiro nós traduziríamos esse horário, esses números, dessa forma, enquanto que o outro, e aí isso seria uma espécie de etnomatemática. Por favor, com toda a simplicidade do mundo, aqui no meu exemplo. Não, é tempo, é o conhecimento e as diferenças de tempo são fantásticas. Não, pois é, então é realmente bastante interessante. Dani, eu vou pedir um intervalinho aí que a gente vai ter que dar no nosso programa. Daqui a pouco a gente volta que o papo está bom. Só um segundo, gente, já está voltando. Bom, estamos de volta com o nosso Consciência com o professor Daniel Clark Ory. Daniel, olha só, acho que essa parte de etnomatemática é uma coisa interessantíssima. Eu sou leigo no assunto, minha formação não é na área de exatos, mas é encantador isso daí, é instigante. E eu sei que você fez pesquisas disso aqui em Ouro Preto, até da situação urbana da cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência, desse trabalho que você fez há algum tempo atrás e que resultou em... os resultados aí foram interessantíssimos. É, eu estava aqui como professor visitante pelo CNPq em 2005 e 2006. E... Desculpe, o CNPq é um órgão, só para a gente esclarecer, é um órgão federal que financia não só pesquisadores brasileiros, mas também estrangeiros que vêm atuar no Brasil. Desculpa, tá bom. E... Estava aqui duas semanas e começamos em greve. Olha que maravilha. Você veio para cá com duas semanas de trabalho e as universidades já tem greve. Então... Tinha dedo seu nessa greve, isso aí é fato. Aí a gente já pode constar... Eu já estava pelo Este Bolsa e tive que continuar com a pesquisa. E comecei a conversar com a secretária de educação e vários professores na rua Alvarenga e organizar um grupo de alunos da escola de Alfredo Baeta. E aí, essa pesquisa já estava prevista que vocês utilizassem alunos do ensino público aqui? Isso já estava previsto? Sim. Então, nós começamos a... A primeira pergunta... Eu estava com as perguntas para eles me ajudar. Essa é a forma de etnomatemática. Alguém traz uma pergunta para o grupo de pesquisa. E a primeira pergunta foi, por que a primeira casa na rua Alvarenga é número sete? Por que não é um? E por que a segunda casa não é dois? E três? E seis? Como assim? E foi interessante porque eu estava conversando com os alunos de UFOP também e eles... Quem sabe? E os crianças falam, não, essa é distância. Espera aí, só ver se eu entendi. Então, você já ia trabalhar com os alunos. Essa pergunta surgiu porque você constatou aquilo na rua. Quer dizer, a primeira casa que você olhou na rua Alvarenga tinha o número sete, não é? Geralmente, você começa com o número um, né? Porque não é um. A primeira casa é um, não. E as crianças falam, não, professor, essa é distância. Então, nós trazemos todos esses alunos para a primeira casa. e você sabe que no início da rua Alvarenga tem este ponte com um cruz e meia. Imediatamente, eu fiz um borbante para a meia da porta e para este cruz e nós dobramos por sete. E a distância foi muito grande. Foi dois, três metros. Então, isso não é uma coisa assim. Mas ao final da ponte tem uma pirâmide aqui, ó. E nós fizemos para o ponto de pirâmide, para a meia da porta, assim, e dobramos sete vezes. Foi mais ou menos sete metros. Estava pensando, ah, então essas distâncias são metros, mas nós começamos a fazer mais coisas assim. É, mas não dava um metro exato, né? Não, não dava metros. Alguém que estava trabalhando no patrimônio me informou que não, nada disso é metro. E são as coisas imperiais, o sistema antigo. Então, essas são barras. E foi interessante para medir as janelas. As janelas e coisas no centro histórico são mais ou menos iguais, mas números muito esquisitos também. São 28,732, uma coisa assim. Mas todo mundo sai assim. Então, coisas muito esquisitas. Por isso eu fui lá para perguntar. Não, todas são distâncias imperiais. Essa distância aqui, essa distância aqui, essa distância aqui. Então, nós fizemos um estudo do sistema antigo que liga para a história da matemática. E esses crianças estavam super animados. Sim, 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 mas aí é o que está. Eu me lembro que uma vez nós conversamos fora do programa sobre isso e você descobriu que, na verdade, eram braços do rei ou do imperador, alguma coisa. Não sei exatamente, mas um barra deve ser essa distância aqui. A distância do nariz até a ponta do dedo. E tem outras coisas assim, o pé. Mas utilizava o rei, a figura do rei, para puxar essas medidas. E aí, no final, aí sim, aí batia daquele ponto que você encontrou como referência do início da Rua Varenga até a porta, daria sete vezes aquela distância. Mas quando chegam os portugueses, eu acho que os portugueses e espanhóis estavam usando o mesmo sistema. Então, quando ele chega aqui, o sistema foi legalizado por todas as colônias. Então, era um rei, não sei quem, que se decide, aqui para a frente nós vamos usar meus dedos e tudo isso. E foi interessante, porque entre esse grupo de 20, 25 alunos de Alfredo Baeta, nós procuramos quem está com todas as partes iguales. E o rei foi, estou aqui, então o rei foi mais ou menos assim. Ele ia ser uma criança, né? Ou então o rei era muito baixinho. Todo mundo estava mais baixinho. Exato. E aí acabou que toda a medição, toda a metragem da cidade, se a metragem está errada porque envolve metro e não é metro, mas todas as medidas, toda a numeração da cidade de Ouro Preto, a parte histórica e de outras cidades históricas acabam seguindo esse padrão. É, isso eu não sei, mas eu acho que sim. Quer dizer, então é interessantíssimo isso, né? Quer dizer, você pegar... Agora, tem outras coisas que eu sei que você não tem ainda respostas, mas tem coisas que chamam a sua ascensão dos círculos. Eu não me lembro. Alguma coisa... Que você reparou aqui em Ouro Preto. É, era outro grupo de pesquisa quando acabou a greve, nós voltamos para a aula. Estava dando aula de moralagem e nós fizemos vários grupos de pesquisa. Um grupo fez uma pesquisa quantos paralelepêpedos estão na Rua Varenga. A Rua Varenga virou famosa. Depois de pouco tempo ele estava nervoso para andar na rua comigo porque, ah, podemos esperar isso. É, você matematizava tudo. Era outra. Tinha uma coluna no final da Rua Varenga e nós passamos um sábado lá e o problema que eles inventam para as crianças foi quantas bolas de gude podem colocar dentro disso. E para resolver isso foi um debate porque imediatamente você vai ver, tem esse coluna, mas tem coisas assim também embaixo. E eles estão discutindo como podemos fazer o volume dessa coisa. Então vários desses problemas são feitos para os alunos, para as crianças. E que acabam estimulando, né? As crianças, é lógico, as crianças ficam encantadas com isso, imagino, né? Quer dizer, você vê que tudo pode ser matematizado, ou quase tudo pelo menos, e você aprende no final, você desenvolve o raciocínio. E podemos usar esse problema para dar aula formal de matemática. Sim, entendi. Um contexto. Aí o caminho inverso, né? Quer dizer, a matemática sai da sala de aula, vai para a rua e aí você vê, você mostra para as crianças que tudo pode acontecer e você retorna com a matemática para a sala de aula já com aqueles exemplos da rua. Então, a parte da minha pesquisa para colecionar essas coisas, eu eventualmente vou escrever um livro que podemos usar. E aí vamos aguardar o lançamento para uma próxima entrevista. Dani, olha, muito obrigado mesmo pela disponibilidade do tempo e eu vou aguardar esse livro com certeza. Gente, olha, muito obrigado a todos vocês e até o nosso próximo Consciência. Tchau. Tchau.